Quer aprender a fazer esse smoothie de mamão comigo? Então vem! Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo! Galerinha, antes de mais nada, já curti o curti muito, eu quero chuva de like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. Bora? Vamos aprender a fazer aqui o smoothie de mamão, tá bom? Esse smoothie, ele é muito legal, porque o smoothie você pode fazer ele com leite de coco, igual a gente vai estar utilizando hoje. Você pode estar fazendo com leite, você pode estar fazendo só com a fruta ou com a água, tá bom? Então assim, dá pra fazer de diversas formas, até com iogurte dá pra fazer. Mas hoje a gente vai estar utilizando, tá? Água de coco, porque a gente quer ele um pouco mais fresco. E como a banana que a gente vai estar utilizando e o mamão, eles já são mais concentrados, a gente quer ele deixar ele com mais fresco, tá bom? Então deixei aqui reservada a nossa pastinha, que vamos estar utilizando. Nosso litificador, tá? A gente vai precisar bater nos ingredientes bem. É uma balança de precisão, que a gente vai ir medindo na hora que a gente for utilizando. Aqui eu já tenho a banana congelada e o mamão. Só que eu não tá nas quantidades que a gente vai precisar certinho. Então eu vou pesar ele congelado mesmo, tá bom? Então vamos começar colocando sempre o líquido primeiro no nosso recipiente. Eu gosto de estar sempre colocando líquido, por quê? Senão ele vai ficar difícil misturar. Fica aquela consistência lá pesada lá embaixo. Então sempre jogue o líquido primeiro, tá bom? Aqui a gente vai estar utilizando 250 ml, mais ou menos, tá bom? Observa aí a sua consistência, porque você pode estar preferindo ele um pouco mais líquido, você que querer usar mais água de coco, ou ele um pouquinho mais concentrado, igual a gente vai estar utilizando aqui. Aqui a gente vai usar 250 ml, tá bom? Adoçante da sua preferência, aqui no caso eu tô utilizando adoçante em gotas mesmo. Você pode estar utilizando aí xilitol, adoçante da sua preferência, se você tiver em casa, tá bom? Agora nós vamos pesar aqui, a gente vai estar utilizando 100 gramas de mamão, tá bom? O smoothie, pessoal, é bem interessante, nossas frutas, as frutas que forem utilizadas, estarem congeladas. Por quê? As frutas congeladas que vai dar aquela consistência mais grossinha. Então sempre observe isso. Se você faz com a fruta, ah, direto da geladeira ou reservado na fruteira, ela não vai dar aquela consistência pesada de smoothie, tá bom? Então aqui, ó, vou estar colocando 150 de mamão e 100 de banana, tá? Lembrando, se você colocar mais água de coco, ele vai ficar com uma consistência mais líquida, ele não vai ficar mais grossinho. Agora que tá prontinho, a gente só vai utilizar esses três ingredientes aqui na nossa receita. Agora vamos bater bem ele, pra nós vamos tudo ficar totalmente homogêneo. Se você quiser mais videoaulas, gente, eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição o VL Treino, tá? A gente tem lá dentro um módulo incrível de culinária fit. A gente gravou várias receitas aí pra ajudar vocês na sua dieta, tá bom? Vou deixar aqui no primeiro link na descrição o VL Treino. Vai lá conferir. Nossa, isso é um tipo alguma consistência incrível. Dá pra mostrar de link pra gente? Gente, olha só a consistência do nosso smoothie. É essa consistência que a gente precisa, tipo um creminho, sabe? Fica maravilhoso, pessoal. Aqui, ó, vamos só colocar no nosso recipiente. Uh-lá-lá! Chique demais! Nosso smoothie de mamão está prontinho para consumo. Muito bom, pessoal, ó. Faça aí em casa, deixa aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Agora vamos experimentar. Então, pessoal, vou deixar os macros passando aí na tela pra vocês, tá bom? Desses smoothies de mamão. Agora vamos experimentar. Nossa, parece um milkshake. Ficou muito bom. Hum! Então, pessoal, deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu achei muito delícia. Ela dá pra você utilizar aí durante o dia, com o café da manhã, pré-treino, pós-treino. Dá pra você variar aí. Além dela ser muito nutritiva e gostosa. Então, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o like. E lembrando, pessoal, que se você quiser essa e outras receitas, você encontra lá no Bela Receita. Tem o nosso primeiro alivinho e tem o nosso livro 2.0. Muitas receitinhas fitness pra ajudar você a seguir uma dieta muito saudável. Receitas rápidas, fáceis e muito nutritivas pra vocês, tá bom? Então, eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês, se vocês quiserem adquirir o livro Bela Receita. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero ver vocês reproduzindo essas receitas aí em casa também, tá bom? Não se esqueça, me marca lá no Instagram. Hashtag barrecentinha. Me enche de chuva de direct. E eu quero ver você comentando aqui embaixo. Quero mais um vídeo de receita com a bar. E eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Não se esqueça, deixa o like. Até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.